Música Don Chote do Vomingo Em mês de ouro, nascido Ele se chama Bombeiro Vitos Me diga papai, por que fez isso comigo? Por Deus eu era, mas ele tinha que falar de mãos E agora vivendo como animais Realmente achava pai que podia ser normal Nesses bostas que tem inveja de quem é Celestial Olha o que fez com a gente, com minha mãe, meu irmão Quem são esses que estão na minha frente, saiba que me matar hoje não vão Vocês achavam mesmo, mas eu sobreviverei E quando eu sair daqui, saibam que eu vou matar todos vocês Minha mãe morreu, foi sua culpa Por que você foi abaixar? Traiu sua família Tá satisfeito, seu desgraçado Nasci no céu, mas eu carri direto Para o tom pra me gerar de sub-mundo O que posso fazer agora se não? Lidera essa porra, lidera isso tudo Minha verdadeira família é Don Quixote Levo a almeida essa arma É leite hoje no inferno Com essa palavra Da família não sou Controlar a dor Capitar inimigos que precisarem de sol Você é o rei do mundo É do sub-mundo O que lidera o sub-mundo Ter e o que fazem nada Pois eu sei do seu segredo São filhos de controle que se espalham De mim, por que tem tanto medo? Irmão palhaçada, puxou o lado do papai Cê sabe muito bem que é sem perdão pra traidor Acheva mesmo que ia se safar, mas cê não vai Curada de bala Marra calado, por favor E um pouco a ver o sol Ninguém pode me alcançar Aliança com o Kaido Antes, mais numa fábrica Não quero mudar esse mundo Só quero tá acima dele Pois afinal eu sou um deus Superior a esses seis Eles não querem Bate meu reino Chegou o forço Cês querem ver como o azio Seu bem efetivo, faz um corte Virados que racham Vão ter a vitória Mesmo sendo fracos Doutor, cirurgião Me diga por que perdeu o braço Vou dar suas recompensas Eu sou um titibuquei Você tem um problema Fugir daqui não vai Tira o pé da minha frente Pelo meu esmagarei Interessante, primato Vamo ver Quem vai ser um bem Esse é meu despertar Você vai encarar Nem consegue se aproximar Da minha volta relinhando Se transforme de novo Eu vou rir da sua cara Bate, foge, bate, foge Para com essa palhaçada Com o despertar da flor Tudo que eu toco vira cora Então eu anuncio Tão preso na gaiola Vou matar todos sem três roças Você é meu inimigo Minha família é Dongshot E o meu nome é Dongshot Você é um aranhaco de linha Vou te matar Como pretende vencer Se não pode nem me jogar Passando mal Passa mais uma mate Entendeu nem tirou Meu óculos é cara Catarou Facilmente Embasou e traidor Corda bomba Confiosos São marionetes Estão lançando mal Devia perder o lado Demônio que nasceu no céu É demônio celestial Uau Roma não vai errar Se aproximando Eu sugiro que vou Cês se preparem Um novo mundo Cê tá chegando Só os verdadeiros Venceram os males Existe um trono Existe um posto Que muitos querem alcançar E eu vou assistir tudo isso E gargalhar Então para o sério pito Vocês já podem dizer Ah, 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 ah Eles vão afundar Da, 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 da A família é Dongshot Controlar a decora Decapitar inimigos Que precisarem desordenar Você é o rei do mundo Do submundo Se roubar, cê quer brigar Tá com o Flamengo Você sabe quem não vai passar Quem vai falar melhor Cê vai por um pino Oh, oh, oh Não vai me encarar Do Flamengo Oh, oh, oh Que não vai ir da sua cara